Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games Nesse vídeo pessoal vamos experimentar um novo jogo aí que é o Agent Bone Então vamos lá, acabei de instalar o jogo, joguei por alguns segundinhos e vamos continuar de onde a gente parou aqui então, beleza? A gente tem que matar os inimigos ali, né? Vamos lá Basicamente é só clicar no inimigo que ele já vai atirar por conta própria Coisa bem simples Aí ele fica escondido aqui em alguma coisa, né? Vamos ver qual que é o mais perigoso pra gente matar primeiro Vamos ver aqui Será que eu tenho que escolher uma aqui? A gente tá mais perigoso Boa aí também Continuando Vamos lá Continuando Oi Ô tem um poder aqui rapaz seu Acho que agora que é importante a gente recuperar o HP Acho que agora que é importante a gente recuperar o HP Esse tá mais perigoso Opa Pra lá Chefinho Chefinho Tá parecendo o Nemesis E agora? Que bom E aí O Haben E aí Tchau Matamos o Nemesis Opa, ganhamos uma coisa nova aqui Muppet Grinch Tá, beleza Como é que eu volto agora? Cenário novo Vamos de helicóptero, hein E parar o helicóptero Continuando 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 Outro chefe agora Continuando 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 Inguei algo aqui Continuando Continuando Melhoras armas Upgrade Continuando Vamos lá Vamos lá Continuando 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.